Há uma esvaziação no governo de cultura, mas ela é geral em todos os segmentos, não é só em academia de moral. Tudo por quê? Porque a consistência de uma entidade, sendo ela particular, não é a mesma coisa que é o governo. Porque nós, cidadãos comuns, patrocinamos a existência do governo. Então, a verdade é o seguinte, nem todo pobre pode pagar aquilo que o Rio pode pagar. Nem todo pobre pode aceitar aquelas condições que o Rio quer fazer.